Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Literatos Capital. Sou o professor Leonardo e hoje vamos analisar a obra Shondaro Kagui Reguá do rapper Uera, obra obrigatória do Pazum da Universidade de Brasília e eu te convido aí comigo até o fim desse vídeo para você conhecer um pouco mais o trabalho desse artista e também aprimorar a sua formação e os seus conhecimentos para a prova do Paz no final do ano. Vamos lá? A gente vai começar então apresentando algumas informações sobre o artista. Quem é o Uera? O Uera tem 21 anos e é da aldeia Krukutu, lá da região da zona sul da cidade de São Paulo. Ele já fez parceria com Crioulo, Caetano Veloso, dentre outros artistas reconhecidos aí no nosso meio musical e ele também tem uma curiosidade porque ele ficou conhecido como indígena que abriu a faixa de demarcação já na abertura da Copa do Mundo de 2014, minutos antes da partida de Brasil e Croácia. Logo depois disso, a imprensa internacional quis saber quem era aquele jovem e também quis saber um pouco mais sobre o que ele estava propondo ali. Desde então, o Uera lançou alguns álbuns e alguns singles também, em parceria com Crioulo, com o Jagatá Tenondé e é bem interessante porque o trabalho dele vai mostrar essa mistura mesmo da música Guarani com o rap nacional e principalmente o rap paulista, porque ele é de São Paulo. Crioulo, temos aqui à esquerda uma fotografia dele, para que você possa conhecer o artista, mas você vai conseguir vê-lo de maneira bem mais nítida no próprio clipe que é a obra que a gente está analisando hoje. Então você também precisa assistir esse clipe, essa obra audiovisual, para você entender também, porque ali a gente tem várias leituras daquele trabalho audiovisual que também são importantes para a gente compreender por que a Universidade Brasília está cobrando essa obra na primeira etapa. Bom, temos aqui uma outra fotografia, que já é um frame do clipe, que eu fiz um print para vocês, onde ele aparece aqui mais de frente. Bom, no clipe a gente vai conseguir perceber que ele vai trabalhar com os quatro elementos da natureza, fogo, ar, terra e água. Então é muito importante que você assista também ao clipe, porque é muito interessante a música que ele faz. Bom, coloquei aqui também um trechinho da música, o da Arokagui Reguá. Ele canta a maior parte dessa música em Guarani, mas ele também mistura algumas palavras em português nas rimas que ele faz ali desse rap que ele estrutura em Guarani com algumas intervenções em português. Ou seja, um rap bilingüe. A gente pode até, inclusive, chamar assim. Então esse trecho diz o seguinte. Nós guaranis sempre existimos. Há mais de 519 anos resistimos. Nativos e originários dessa terra, Brasil. Desde 1500 vivemos em guerra. Nosso povo foi oprimido e dizimado por não aceitarmos ser escravizados. Desprezaram nossa ciência e tecnologia, conhecimento milenar da floresta. E agora vemos na TV alertas de aquecimento da terra, extinções em massa e continuam destruindo nossos rios e nossas matas. E para você, sou eu que estou errado por usar internet e não andar pelado, isolado. Então aqui já fala muita coisa. Só nesse trechinho da música a gente já tem aqui diversas denúncias, essa contextualização histórica do povo indígena, essa questão do preconceito com os indígenas, que muitas pessoas acham que indígena é para ficar realmente só lá na tribo, não tem o direito de conviver com as pessoas dos grandes centros, enfim, usar internet, telefones celulares. Então isso também são questões que são muito discutidas atualmente. Uma outra obra do Páscoa, que a gente também já analisou aqui no canal, vai falar muito sobre isso. Porque há falas da terra, no caso. Que esse estereótipo de que o índio deve, não pode ultrapassar essa fronteira de uma vida mais ocidental. Então é interessante assistir essa outra análise que a gente tem aqui também no canal Literatos Capital, que vai falar justamente sobre esses estereótipos. Bom, seguindo. Como pode cair no Páscoa? Bom, separei alguns tópicos para a gente discutir. O primeiro deles, representação cultural indígena. Então o artista vai desempenhar um papel fundamental na representação da cultura indígena por meio da música e da arte, de maneira geral, que a gente também está falando de uma obra audiovisual. E ele aborda questões culturais, sociais, políticas, que afetam essas comunidades indígenas em todas as suas músicas. A gente vai perceber, depois se vocês conseguirem ouvir outras músicas dele, vocês vão perceber que é sempre nessa pegada de denúncia mesmo. Segundo, conscientização e ativismo. Sobre essa parte, a gente pode dizer que o artista vai utilizar para a conscientização sobre essas questões que são muito importantes toda essa estrutura artística, tentando conscientizar e reivindicar essa questão dos direitos territoriais, da preservação da cultura e também das questões ambientais. Terceiro, preservação da língua e da tradição. A música do Herá, ela inclui elementos da língua indígena, Guarani, como eu disse para vocês, e da comunidade onde ele cresceu, das tradições culturais. Isso vai contribuir para a preservação desses aspectos importantes da herança dos povos originários do Brasil, dos indígenas. Depois, empoderamento da juventude indígena. O Herá, ele serve como um modelo positivo para a juventude indígena de maneira geral. Por quê? Porque ele vai inspirar esses jovens a explorar suas próprias identidades culturais, a usar a arte como uma forma de expressão e empoderamento. Então, é muito importante ter esse tipo de representatividade na música, principalmente para que a juventude indígena se reconheça ali num artista que já está aí agora no meio musical, no meio comercial da música também, digamos assim, apesar de ser um trabalho bastante alternativo, mas ele já, pelas parcerias que ele fez, ele já é considerado um trabalho comercial. Então, os jovens, quando eles conseguem ter essa identificação com alguém que está fazendo esse tipo de trabalho artístico, eles também se sentem pertencentes a essa possibilidade de também contribuir com os saberes indígenas para a cultura de maneira geral do nosso país. Então, a música do Herá, ela facilita o diálogo intercultural, porque ela permite que as pessoas de diferentes origens conheçam e também apreciem a cultura indígena e as questões que ela enfrenta. Então, a gente vai perceber que essas ações de intercâmbio cultural, elas são muito necessárias, porque tem muita gente que, às vezes, tem preconceito com indígena ou não aceita muito bem essas questões, porque não tem conhecimento por pura ignorância, alguns outros não, alguns de propósito mesmo. Principalmente, a gente percebe que algumas correntes ideológicas, políticas, são totalmente contra direitos de indígenas, mas a gente sabe que, na realidade, os donos da terra mesmo são os povos originários que estavam aqui quando chegaram os colonizadores. Enfim, não vou entrar muito nessa parte política nesse momento, mas aqui a gente está falando, sim, de política nessa música, então é importante você também atentar para esses assuntos que são importantes e o Passo também gosta bastante dessa questão. Contribuição para o cenário musical, como ele é um artista de rap, o ERAI pode e contribui muito para enriquecer o cenário musical com essa perspectiva única e esse estilo artístico que mostra uma diversidade e vai enriquecer a cena musical de maneira geral. Isso não só o ERAI, mas alguns outros artistas indígenas também que já existem e têm um trabalho reconhecido, digamos assim, pelos meios musicais e também pelos músicos, então eles têm esse papel importante na promoção da conscientização, nesse fortalecimento das comunidades indígenas, também na preservação das culturas e das tradições e essas contribuições são muito valiosas tanto para as comunidades indígenas quanto para a sociedade de maneira geral, enquanto a gente está falando do Brasil, que eles são os povos originários e a gente vive uma cultura que ainda nos tempos atuais, depois de tantos anos, ainda assim demanda conscientização sobre a importância desses povos, porque eles são a nossa história. Bom, temos aqui mais alguns frames do vídeo, que eu vou colocar na descrição dessa análise também o link para o clipe do ERAI, você pode ir direto aqui a partir do link, se você ainda não assistiu. Se você assistiu, é bom assistir depois, sabendo um pouco mais sobre essas informações, que é importante para a contextualização e para que você possa formar o seu conhecimento sobre esta obra do Pazum. É importante também a gente ressaltar que o jovem, o ERAI, ele fez esse trabalho, mas ele também, esse não é o único trabalho dele, se você quiser pode pesquisar aí também no Instagram, ele tem um Instagram, que é interessante que você vai conseguir ver e conhecer também um pouco mais sobre o trabalho dele. Então, o que é muito importante no trabalho, que a gente percebe, é que ele fala bastante dessas questões de demarcação de terras indígenas, o direito que é garantido pela nossa Constituição, inclusive está tendo uma votação sobre isso nesse momento no nosso país, e é legal ver essa referência que ele tem do povo dele, da tribo, da etnia que ele faz parte, que é a Guarani no caso, e como ele usa o rap para levar essa mensagem. Então, tem uma entrevista dele que ele diz o seguinte, os mais velhos que sempre lutaram, hoje descansam para que a gente dê continuidade. Sou uma liderança que batalha através da música. Isso nas palavras do próprio artista. Então, a gente percebe que existe um compromisso com a luta indígena, que foi assumido por ele no rap que ele faz, e que faz ele também ser reconhecido como uma liderança da aldeia que ele faz parte em São Paulo. Depois, ele diz, nessa mesma entrevista que ele deu para o Estadão, no caso, o jornal, ele diz o seguinte, não me considero um ativista, faço o que precisa ser feito, mas não quer dizer que eu sou um ativista, sou apenas um jovem aprendendo o valor da vida através da música. Isso nas palavras do nosso artista. Um outro ponto interessante é que ele representou o Brasil na comemoração dos 50 anos do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Isso foi uma participação bem importante dele. E ele também participou da cerimônia de abertura do Festival Mundial Global Citizen, direto da Amazônia, onde ele fez uma parceria com o DJ Alok e com quem ele também lançou uma música. Bom, espero que essa análise tenha te ajudado aí nos estudos e na preparação para as provas do Paz. Te recomendo fortemente que assista ao clipe do Erá. Você vai gostar bastante da linguagem que ele usa e conhecer, ouvir a sonoridade do Guarani. E te espero aqui nas próximas análises no nosso canal Literatos Capital. Não deixe de conferir a nossa playlist, que tem diversas outras análises de obras do Paz 1, 2 e 3, e também de compartilhar com os estudantes e amigos que estejam estudando e se preparando para as provas do Paz. Até mais!